Olá pessoal, no vídeo de hoje eu não vou trazer nenhuma resenha para vocês, não vou fazer nenhum vídeo para mostrar os novos na estante, nem alguma curiosidade sobre literatura especificamente, mas eu vou fazer um convite para a gente fazer a primeira leitura compartilhada aqui do canal, a primeira leitura conjunta, com datas específicas para as leituras, para o lançamento dos vídeos, que é sobre a ditadura militar dessa coleção aqui, da coleção Ditadura do L. Gasperin, e já era uma ideia minha trazer livros para a gente ler aqui em conjunto, até prometi ir logo no início do canal, talvez a gente fosse ler a saga do Érico Veríssimo, mas as coisas foram passando e não aconteceu, mas chegou o momento de a gente fazer uma leitura, uma leitura de não-ficção, uma leitura importante, já era uma ideia também voltar a trazer mais livros de não-ficção para o canal e eu achei que esse foi o momento ideal para a gente fazer a leitura desses cinco livros. Não é nenhuma leitura impossível de fazer desses cinco livros, a gente vai fazer a leitura de um livro desse por mês e debater ele no mês subsequente, num vídeo de uma terça-feira específica durante os próximos cinco meses. Então deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes dessa obra. Essa minha coleção aqui foi lançada pela Intrínseca, essa é a segunda edição, existe a primeira edição lançada pela Companhia das Letras, que é fácil de achar nos Cebos, é muito comum, e também você pode baixar no Kindle, esses livros você também pode comprar separado, eu não sei se existe mais com box, mas cada um desses livros você encontra separado, eu vou deixar o link para você comprar aqui embaixo também. Então aqui o Gaspari separou cronologicamente toda a história da ditadura militar, nesses cinco volumes, eles têm fotos, têm uma bibliografia muito extensa, já começa aqui, por exemplo, o livro 1, começa dando toda a explicação por que chegou ao golpe militar de 64, e esse vai ser o primeiro, obviamente, das nossas leituras, que a gente vai debater ele dia 18 de dezembro. E cada mês, em meados de cada mês, a gente vai fazer a leitura dos volumes seguintes. Eu não separei por capítulos para trazer, porque são livros relativamente comuns, não são grandes calhamaços, eles têm uma média entre um e outro de 430 páginas. Então, ali com mais ou menos 14 páginas por dia, você consegue ler, não é nada também impossível, 14 páginas por dia, e dá para desenrolar bem, porque se você ler 28 páginas, você já tem um dia de crédito. Se você ler mais 42 páginas, num dia você já tem 3 dias de folga de crédito nos seus cronogramas. Então, são mais de 2.000 páginas, são 2.100 páginas. Então, ao longo desses próximos 5 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente vai trazer um vídeo sobre a discussão desse tema, a gente vai dissecar todos esses livros, trazer todas as explicações e os pontos mais importantes de cada livro, e as situações políticas e sociais que foram alteradas durante a ditadura militar. A leitura compartilhada na internet desses livros não é nenhuma novidade, eu já vi há muito tempo outros canais que já fizeram, eu não lembro exatamente qual, porque faz muito tempo que eu vi pessoas que já fizeram leitura desses livros, conjunta com os seus leitores, e eu deixei bem aberto, deixei as datas aqui, a programação dos vídeos, para você ir lendo com calma, mas a média para você acompanhar, para chegar no vídeo 1, por exemplo, A Ditadura Envergonhada, no dia 18 de dezembro, talvez seja até menos de 14 páginas, porque ele é o mais curtinho. Então, se você quiser aproveitar e já emendar o segundo, mesmo antes do dia 18 de dezembro, ah, eu já li o primeiro, mas vai lendo, o importante são ler os cinco livros. Esse é um dos mais completos relatos sobre A Ditadura Militar, e vencedor de prêmios, e uma bibliografia e fontes extensas aqui desse livro. Então, já vou dando um recado também para os haters que aparecem aqui. Aqui não tem nada manifesto, esquerdopata ou caralho A4. Aqui está baseado em fatos históricos, documentos, inclusive militares, muitos da imprensa, das universidades. Então, para com esse teu discurso idiota, e se não está afim também, é melhor cair fora. E fica o convite para quem está atrás de história, para quem está atrás de informação correta, para quem está atrás da verdade, e não somente dessas fake news que rolam por aí sobre A Ditadura Militar. Então, já era uma pretensão minha, a gente vai iniciar com esses cinco livros dessa leitura conjunta, e até abril, finalzinho de abril, a gente vê a sequência para a gente fazer outra leitura de outro livro, vocês podem também dar sugestões mais para frente, para a gente fazer uma próxima leitura. É isso aí, pessoal. Espero que vocês aceitem o convite. Se não tem o livro, baixa ele, compra, eu deixei o link aqui embaixo. Os livros comprados separadamente também não são nenhum absurdo. A média de valores deles é um preço bom. Então, acho que dá para todo mundo participar. Não há um livro que está fora de catálogo, nem nada do tipo. E participa. É importante a gente estudar sobre esses fatos, e trazer luz novamente a essas questões que parecem, por vezes, tão obscuras e tão distantes da gente, mas não estão tão distantes assim. Esse é o convite que eu faço com vocês. Então, uma vez por mês, nessas datas aqui embaixo, a partir do 18 de dezembro, a gente vai discutir cada um desses livros. E deixa o like nesse vídeo, convida os amigos, compartilha. E é isso aí, pessoal. Tchau.